Me levou minha viola, me deixando assim tristinho Me prendeu numa gaiola, me calou, fechou meu bico Como eu vou poder cantar, enquanto não levo minha vida Como eu vou me afinar, nem sequer uma batida Sem ela eu sei puxar, a minha violinha Ai, a minha violinha Ai, a minha violinha Ai, a minha violinha Ela é quem me dá meu rumo, sem ela eu tô desgovernado Mas sabe como eu me afumo, é só com aquele bondeado Ela é quem me dá meu rumo, sem ela eu tô desgovernado Mas sabe como eu me afumo